Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Mauro Terepins, que é vice-presidente da Ernest Yang Terco. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, obrigado por ter vindo até aqui, viu? O prazer é meu. Mauro, uma empresa pequena e média consegue ter uma consultoria? Consegue, consegue. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia você tem, nos vários segmentos, você tem mercado para poder atingir pequenas, médias e grandes empresas. Você acha que existe muito desperdício numa pequena empresa? Eu acho que não. Eu acho que o desperdício não é muito grande dentro das pequenas empresas, principalmente porque você tem a presença normalmente do dono. Eu costumo dizer que o olho do patrão é igual a do gado, né? Então, eu acho que realmente, mas de qualquer forma, sempre existe espaço para você poder cortar desperdícios, né? E cortar custos. Cortar custos é muito importante, mas deve ser uma preocupação permanente numa companhia. Mas não só cortar custos, como também reciclar custos. Sim. Mas sempre entendendo com o princípio de que isso normalmente não é a solução final do sucesso de uma companhia. Sim. Quer dizer, eu acho que o foco de uma companhia, o foco do sucesso é realmente a receita. Com certeza. É o mercado. Você tem um limite com o que você pode reduzir custos e você normalmente não tem limites com relação ao seu aumento de receita. Ela pode cortar sem perder eficiência? Isso seria a coisa mais importante? Ela pode cortar custos sem perder eficiência, mas tem um certo momento em que o corte de custo pode comprometer, inclusive, a própria eficiência. Eu sei que isso é muito teórico falar, mas eu costumo dizer o seguinte, meu pai me falava que ninguém fica rico olhando só a despesa. Sim. Tá certo? Quem não focar na receita não vai crescer. Você acha que a crise mundial afeta mais as empresas pequenas ou as grandes? Eu acho que grandes crises internacionais afetam principalmente, em um primeiro momento, as grandes corporações. Eu acho que as empresas pequenas, elas têm uma capacidade de manobra, de flexibilidade muito maior, muito mais dinâmica. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. O prazer foi meu. Se você quiser saber mais sobre finanças, acesse o nosso site, atitudebr.com. Até a próxima e sucesso!